E agora, Celso Venise. O Aumento do Tempo Olá amiga, olá amigo. É, a situação do tempo fica muito boa para quem puder aproveitar o sol que vai fazer com maior intensidade durante o dia. A gente já falou que durante a semana o sol ia aumentar de intensidade, muito protetor solar porque os índices de raios ultravioleta estão lá em cima e queimam para valer. E é bom tomar cuidado. Temperaturas em elevação, 32 graus no litoral, praias à vontade, tempo bom também em São Paulo, onde é dia de São Paulo, feriado, e tempo de aproveitamento também no interior. Exceção ao norte paulista e ao nordeste, que tem áreas de chuva com maior facilidade. A tarde pode pintar uma chuvinha aqui e acolá devido ao calor. Ontem choveu mais para o litoral norte, pode chover isoladamente em algumas praias durante a tarde. Mas no geral é tempo bom, tempo de sol e bastante aproveitamento. Grande abraço!